Eu não prometo fazer live, porque eu acho que eu não vou ter público pra isso. Tá ótima qualidade mesmo. Valeu, Luca. Live em 1? Sim. Vamos lá, galera. Simbora. Vamos que vamos. Pronto. Já pegamos ali. Não vai ter gank na lenda do dragão de início. Bora subir direto. Vou pegar aqui e subir. Oh, morra aí, bicho. Pronto. Recuperar logo todo esse life. Pronto. Tá tranquilo. Full life. Tô com um pouquinho de mana ainda aqui. Dá pra pegar aquele blue e parece que o cara morreu ali. O cara que ia pegar o Vaughan High já morreu. Isso não foi legal não, hein, amiguinho? Bom, vamos farmar aqui, né, amigo? Oh, Mulher Maravilha ganha de Airi, hein, cara? Ganha de Airi. Tem que ajudar aquele bichinho lá, viu? Tem que ajudar aquele bichinho lá, viu? Bora ver se eu consigo um gank agora. Vou pegar ele fora. Só o amigão lá ter paciência, cara. E atacar junto comigo. E atacar junto comigo. Desplug Lots tout E atarde o que foi aliás. Perdê seu braço. Falou dele lá. Trata o braço. Atarde o Brasil. O caminho está em cima. O caminho está em cima. O caminho está em cima. Primeiro, você conhece sua alma. O definitive17 é todo em sua vida. Se a gente voce para o primeiro limite, não é? Não vai para o primeiro limite, não é? Vou procurar um segundo limite para isso. Eu estou tentando no final de ter pessoas o invariando. Eu não sei o que estou atingindo. Eu vou procurar os maiores. Você se tomei nada, você pode cobrar e Зale! Você pode melhorar suas esportas? Os me n禅amão estão sempre mais com vocês. E aí E aí Pronto deu pra levar a torre galera Tudo certo Fui em cima do cara e de gg O bom do do zilco gosta isso vem na hora de forçar a torre Se ele tiver com a DC no lado de suporte Meu parceiro a torre caiu os adversários caem Porque ele consegue focar o adversário E o aliado levando a torre tá ligado Tipo sensacional quando ele faz isso Agora é tentar forçar lá na Mulher Maravilha. Opa, quer isso, quer isso, quer isso aqui, irmão. Nossa, Zé foi tudo aqui para tentar matar esse amiguinho. Deixa eu farmar rápido aqui. Não perder muito tempo, ficar forte. Não, vai para lá não. Resetou, filho da mãe. 14 segundos para o Dragon, tem que estar lá, porque esse Dragon tem que ser nosso, cara. Eles já pegaram um e esse outro eles não podem pegar, não. Gracto para lá, Sephora também, Joker está por aqui. Nacrote está chegando por ali para cima, o Joker vai chegar aqui. Bom, por isso que eu escolho o Zil quando tem Coringa no outro lado. Vocês viram? O Joker não consegue fazer nada, velho. Valeu, Lucas Reis. Bom descanso, meu querido. Que é isso, velho. Obrigadão pela presença aqui. Dependendo do tempo, velho. É nóis. Pronto, tá tranquilo. Nossa senhora, caiu o torre lá em cima, velho. Ô, filho, pelo menos leva logo aqui. Lá já caiu, velho. Seu torre já foi destruída. Não, 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 não. É dois aqui. Vai dar merda para mim, ali. Ali daria merda para mim, galera. Era dois. Porra, essa torre não caiu, velho. Você está tirando onda com a minha cara, né, velho. Que pariu, vai lá, Yorne. Dá um ali, velho. Puta que pariu. O Grak chegou, puxou ele, velho. Yorne ainda morreu por causa daquela torre, velho. Eu não estou acreditando nisso. Deixa eu ir lá, velho. Deixa eu ir lá resolver essa parada, velho, que está braba. Como eu amo o Zil, cara. Como eu amo o Zil, cara. Que boneco sensacional. Vou tentar levar aqui rapidão. Obrigado por apresentar a galera na live. Tamo junto, galera. Já temos 80 pessoas na live. Fino do fino. 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 Tem que pegar esse sentinela aqui, velho. Porra, era para mim, velho. Era para mim. Estava necessitado. Vamos farmar aqui, galera. Vamos farmar aqui. Pronto. Agora eu vou lá. Eu queria ir na cruz ali, mas o bicho correu. Boa. Agora é só pegar aqui. Esse dragon rapidão, meu filho. O transtural. Não tem que fazer nada que vai for. Orebrenica. Ele tá castigando o cara, velho Tentei vazar, mas não vai dar não Tentei vazar, mas não deu não, galera Infelizmente, fui pra pegar um Grak Acabei morrendo, tipo, não valeu a pena não Eu não podia entregar essa kill minha Que eu tava 8 barra 0 pra ninguém Nesse momento, o cara que matou ganhou muito ouro Que foi o Nacrot nesse momento, né E é justamente ele que tá forte no jogo A Mulher Maravilha tá sofrendo O Grak eu conheço, meu Conheci pelo Nick O nosso Yorne tá só pesando, como eu falei Tipo, o cara pega um Yorne Contra um Joker É pedir pra se ferrar, tá ligado Os caramentos do Nacrot ainda no outro lado Todo mundo lá ferra ele, velho O Yorne tá 1 barra 5 no jogo Pesado pra gota, cosplay de Suzui, o que que é isso Parece até o Mania aqui, rapaz Mania que quando tá sem Superman E o Bino quando tá sem o Florentino É tipo isso aí, é Duas malas, rapaz, sem alça Pesado, rapaz Difícil de arrastar, menino E aí, meu querido, tem vídeo pra Varys? Temos sim, cara Inclusive mostrei lá no vídeo que saiu no canal com Varys Mas daqui a pouco eu jogo com ela aí Assim que ela ficar disponível pra gente Nossa, o Draco segurou, velho Draco me quebrou ali agora A Hairi A Hairi fez a festa Você viu como papou? Meu Deus do céu Melhor pegar logo esse Dragon Bora, perdemos a Nossa parceira ali É ruim de eu deixar pra esse Jorn Vai deixar pra um Jorn Que só morre Só se eu for maluco, velho Bora, 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 bora Não, mulher é maravilha Não, mulher é maravilha Bora nela Não, o cara tá atacando o Demo O cara tá maluco, velho Não, mulher é maravilha Não, mulher é maravilha O cara tá batendo Cora dele Vale E aí Ok Ok O que é?! O que foi? Não, mulher é o cara Oi porque a bote está muito avançada. Tem que limpar para poder avançar, cara. Lembra do que eu falei para ganhar um jogo aí? Tranquilo. Avança todos os Lames. Os caras estão tudo forçando lá em cima. E eu vou forçar o lado contrário, cara. Vou forçar aqui embaixo. Tem aqui alguém levar a mid, cara. Vou sinalizar lá. Os caras estão em TF, levaram a Mulher Maravilha. Eu não tenho como chegar lá e ajudar, então melhor é avançar aqui mesmo e tentar levar essa torre. Vou tentar não conseguir, né? Minha obrigação, velho. Eu estou fora do TF, tenho obrigação de levar a torres. Bora lá. É só o carrinho grudar agora. E deu bom lá no TF sem mim, hein? E olha que sou o cara que mais matou no jogo. Estou fora do TF, esses caras venceram o TF ainda. GG, então, hein? Boa, time. Finalzinho, jogaram bem, finalizaram. Vitória, rapaz. Jogaram o fino do fino mesmo sem mim, lá. Show de bola. Tá aí, galera. Pegamos aí... Estamos recuperando as estrelas. Caímos do mestre aí, diamante 2, com todas as estrelas. Vamos lá. A gente cai, mas levanta. Importante é esse, rapaz. Seqüência ruim. Tive muitos jogadores complicados na minha equipe. Muito troll. Muito cara abandonando o troll. Não, na verdade, o cara abandonou no jogo. Desde o início, caindo. Isso foi o que mais não quebrou. Seguência de azar também, com muito troll. Picks troll. Cara, tudo aconteceu de errado. Quem acompanha as lives está ligado no que acontece. Tá aqui. Recompensa de ouro. MVP geral. E tá aí, galera. Deixa eu tirar a face aqui aqui para vocês verem as estatísticas do jogo direito. Tá aí, ó. Taxa de participação. 69. Hum, delícia. 20% do dano causado. O Iorn causou muito dano, porém não matou tanto as builds utilizadas nesse jogo. E no final, o Iorn matou 3 caras ali. Ele estava 1,5, mas no finalzinho conseguiu matar 3 ali. Porém, ele causou muito dano pelo que eu vi ali. Então, pelo menos, ele participou causando dano e dando assistência também ali. Tá aí. Vitória, papai. Vitória, papai.